Salve família, tá tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Tyrion News, o seu jornal sobre o mundo do Guild Wars 2 e bora aí ver quais que são as novidades no nosso joguinho. Edição especialíssima hoje galera, porque tem muita, muita novidade importante aqui que eu vou estar compartilhando com vocês, trazendo a tradução direta aqui do site do Guild Wars 2. Sem mais enrolações, vamos passar aqui pra tela das notícias, não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo e inscrição no canal pra ajudar a fortalecer a firma e bora lá ver quais que são as novidades galera. Então, hoje dia 22 de junho de 2022, saiu aqui no site oficial do Guild Wars 2 um roadmap aí das atualizações que vão estar presentes agora na atualização da próxima terça-feira, que vai ser no dia, próxima terça-feira é dia 28 de junho galera. Então, dia 28 de junho vai ter já uma atualização aí no jogo com algumas mudanças que eles já anunciaram antes, que eu já cobri aqui em umas edições anteriores do Tyrion News e agora eles trouxeram mais detalhes aí do que que vão, vai ser nessas novidades aí. Aqui tem um texto deles falando quais que são, qual que é o planejamento, o que que eles estão fazendo e tal, isso aqui a gente vai ignorar tudo e vão passar direto aqui pras principais mudanças pro vídeo ficar um pouquinho mais rápido né. Então galera, primeira mudança importante aqui que vai rolar no jogo agora na terça-feira dia 28 de junho, a partir da próxima terça-feira já tá valendo isso aqui. Então, primeira notícia aqui importante é a mudança que eles vão fazer nas Strike Missions do End of Dragons. Essas mudanças vão ser nas recompensas que vão dar nas Strike Missions, eles vão melhorar as recompensas das Strike Missions do End of Dragons. Em termos de mecânicas, elas vão continuar do mesmo jeito, vai ter lá o modo normal, vai ter o modo CM de cada uma das quatro Strike Missions, mas eles estão aumentando aqui as recompensas que a gente ganha fazendo essas Strike Missions da End of Dragons. Qual que é esse aumento na recompensa? Tá descrito aqui galera, então a partir do dia 28 aí, na próxima terça-feira, as duas primeiras Strike Missions ali, que é a primeira da Meitrim e a da Anka né, aquelas duas primeiras, elas vão dar dois Golds quando a gente faz ela no modo normal e elas vão dar mais dois Golds adicionais quando a gente faz no modo CM, essas Strikes aí, então se a gente fizer no modo CM direto, a gente ganha aí quatro Golds pra fazer cada uma dessas duas primeiras Strike Missions. E as outras duas Strike Missions, as finais lá, que é a do Minister e aquela do Dragão lá do Dragon's End né, que é a reprodução da batalha do Dragon's End, a gente ganha quatro Golds fazendo ela no modo normal e a gente ganha mais quatro Golds adicionais fazendo no modo CM, totalizando oito Golds que se fizer no modo CM né, então aqui aumentou consideravelmente a quantidade de Golds que a gente ganha fazendo essas Strikes, pra muita gente isso aqui vai ser motivação pra fazer mais vezes, pra outras vai ser meio irrelevante e tal, mas tá aumentado aí, então oito com oito aqui dá dezesseis Golds e quatro com quatro aqui dá mais oito né, então três vezes oito dá vinte e quatro Golds total aqui semanal por fazer as Strike Missions da End of Dragons né, é um aumento considerável aí, e além disso daí também galera, semanalmente cada uma das Strike CM Mode vai dar uma Antique Summoning Stone, essa Antique Summoning Stone é aquela pedrinha pra fazer as armas lendárias de terceira geração da Aurine, que a gente compra lá, a gente consegue comprar no NPC lá em Arborstone, agora fazendo as Strike Missions a gente também ganha fazendo Dragon's End né, fazendo Dragon's End ganha uma pedrinha dessa daí, agora as Strike Missions CM também vão premiar com essa pedrinha aí, cada CM que a gente fizer por semana vai dar uma pedrinha dessa adicional, então a gente vai conseguir pegar quatro pedrinhas a mais dessas adicionais aí, dessas pedrinhas que usa pra craftar a arma da Aurine. Atualmente o valor dessa pedrinha aqui tá variando de entre sete a oito Golds mais ou menos, cada uma dessas pedrinhas, provavelmente vai cair um pouco né, porque vai começar a dropar mais aqui com a galera fazendo as Strike CMs, mas talvez ela drope aí sei lá, pra uns seis Golds, cinco Golds, não sei, mas é uma oportunidade a mais da galera tá ganhando lucro né, então além dos vinte e quatro Golds semanais aqui que dá pra fazer fazendo essas Strikes aqui, a gente também consegue mais vinte, pelo menos uns vinte Golds semanais aí também com essas pedrinhas que a gente pega pra vender né. Essas recompensas aqui de dois e quatro e oito Golds aqui que eu não sei se é diário ou é, é não, é no Achievement semanal, isso aí, essas recompensas aqui é, a diária vai continuar dando normal as recompensas daquelas pedrinhas verdes, e aí o, a semanal lá na aba de Achievements que dá uma recompensa extra, vai aumentar, vai dobrar a quantidade de Gold que dá né. Então é isso aí, a gente vai conseguir aí uns cinquenta Golds a mais por semana, em média fazendo, platinando todas as Strikes aqui, dá uns cinquenta Golds a mais por semana pra todo mundo que faz todas as Strikes. Além desse Gold a mais que tá dropando nas Strikes agora galera, que vai dropar né, a partir de terça-feira, eles também adicionaram um novo Infusion, que vai ser possível pegar de duas formas fazendo essas Strikes novas. O nome do Infusion é esse Imperial Everbloom Infusion, eles não mostraram ainda qual que é o efeito desse Infusion, não sei se de repente é esse efeito de Petalas que tá aqui nesse personagem aqui, talvez seja isso, mas não sei, isso aqui pode ser da arma também, enfim, não sabemos ainda como é que é o efeito desse Infusion, mas esse Infusion vai poder ser feito de duas maneiras galera, a gente vai poder pegar uma versão Account Bound dele, comprando com as moedas lá da Strike Missions, no NPC que já vende as recompensas da Strike Missions da End of Dragons, a gente chega lá, gasta as Pedrinhas Verdes e compra esse Infusion, ou então a gente tem a chance de dropar esse Infusion fazendo as Strikes CMs também, uma vez por semana. Então a gente vai ter quatro chances adicionais de dropar esse Infusion, a versão não Bound né, a versão que a gente pode vender no leilão e provavelmente vai custar bastante caro, a gente vai ter quatro chances por semana de dropar ela fazendo aí esses Strikes CM. Então aqui galera, com esse conjunto todo do aumento do Gold, o drop da Pedrinha aqui da Arma da Urine e também a chance de dropar esse Infusion novo, vai aumentar demais o apelo de fazer as novas Strike Missions da End of Dragons aqui no jogo galera. Eu particularmente não estava fazendo porque eu não me sentia motivado de fazer com as recompensas que tinham né, agora lançando o modo CM aqui da última Strike, tendo todos os modos CMs e também com essa recompensa aumentada aqui com as Pedrinhas e a chance do Infusion, provavelmente eu vou começar a tentar fechar um grupinho semanal aí para fazer essas CMs, essas Strikes e aqui serão as mudanças que vão ter na sexta-feira, desculpa, na terça-feira, a partir de terça-feira dia 28, nas Strike Missions da End of Dragons. Além disso daí galera, tem mais outras coisas né, dia 28, terça-feira também vai sair o modo CM da última Strike lá, que é a Havest Temple, que ainda não tinha saído, ia sair no começo de junho, eles adiaram, fizeram várias adaptações aí no gameplay do modo CM, que eles acharam que ficaria melhor e agora na terça-feira também vai estar lançando o modo CM dessa última Strike junto com esse pacotão das recompensas a mais. Além disso daí galera, outras mudanças que vão ter aqui no jogo, vamos partir para a próxima, uma delas que é uma que já deveria ter há anos, já deveria ter há 10 anos, desde que o jogo lançou deveria ter essa opção no jogo, eles só colocarão agora, que é uma opção de mudar o contraste da nossa seta do mouse no jogo. Quem faz aí Fractal, quem faz World Boss, quem faz, sei lá, qualquer conteúdo aí que tenha muita gente na tela, Bounties lá do Patch of Fire, Strikes, qualquer tipo de conteúdo que tenha muito aglomero na tela ao mesmo tempo, costuma muito facilmente perder a seta do mouse, não saber onde é que a seta do mouse está e acabar jogando uma skill errada ou jogando, atacando algum monstro errado, porque a seta está em uma posição diferente né. Então a partir do update dessa terça-feira também, eles vão colocar aqui uma opção de contraste nas opções ali do jogo, para a gente mudar o contraste da nossa seta do mouse, vai ter a opção desligado, que é normal, igual é hoje em dia, e aí vai ter a com baixo contraste e a com alto contraste, a gente vai esperar para ver como é que vai sair isso aqui né, e ver se realmente vai melhorar para a gente não perder mais a nossa seta do mouse aí, na tela do jogo, porque eu particularmente perco direto, diretaço, eu estou perdendo a seta do mouse aí, não sei o que está acontecendo. Próxima mudança que vai rolar galera, é uma mudança no esquema de reparar as nossas armaduras quando quebram no jogo, a partir da terça-feira, dia 28 de junho de 2022, quando a gente morrer, seja no open world, seja em boys, seja em raid, seja em qualquer lugar, a nossa armadura não vai mais quebrar galera, não vai ter mais aquele esquema de quebrar a nossa armadura, a gente ter que ir lá na bigorna e consertar ela. Então, a gente não vai precisar mais ficar se preocupando em reparar a armadura, e agora, só que aí eles não vão remover a bigorna do jogo, eles vão continuar deixando a bigorna no jogo, nos locais onde tem, dentro de todas as instâncias, dentro de todas as cidades, espalhado por aí tudo, vai continuar tendo a bigorna, a diferença é que agora quando a gente vai lá e interage com a bigorna, a gente vai ganhar um bônus no nosso personagem, que vai aumentar aqui um pouco a nossa vida, e a defesa do nosso personagem por 12 horas galera, então não é um bônus qualquer aí, apesar, talvez os status não sejam tantos, mas a duração é gigantesca, são 12 horas de duração desse bônus novo que vai ter, e isso aí vai funcionar tanto no PVE, quanto no World vs. World galera, então a galera do PVP aí que gosta do World vs. World, fica ligada que esse bônus de vida e de defesa também vai valer para o World vs. World, só não vai valer para o PVP estruturado lá no lobby do PVP, essa mudança não tem efeito, é só lá no World vs. World, desculpa, no World vs. World e no PVE, então não vai mais quebrar a armadura daqui para frente, outra mudança legal aí no jogo. Próxima mudança aqui anunciada galera, que também é muito importante, eles estão trabalhando para tentar melhorar a acessibilidade do conteúdo de raids no jogo, raids é considerado por muitos aí o conteúdo PVE mais difícil do jogo, são raids de 10 jogadores para enfrentar bosses aí, que tem muitas mecânicas, muitas coisas que precisam ser combinadas e tem que ter estratégia e tudo mais para conseguir fazer né, todo mundo aí sabe o que é uma raid, todo mundo que joga MMORPG já se deparou com uma raid em algum outro jogo ou no próprio Guild Wars 2, e aí o problema é que no Guild Wars 2 aqui, as raids sempre foram um conteúdo pouco acessível, porque a barreira entre o jogador começar a fazer raids e ser bom nas raids é muito grande galera, o jogo não tem assim um modo tutorial, um modo mais fácil para ensinar os jogadores a fazerem raids, os jogadores para aprenderem a fazerem raids, tem que depender aí de alguém que ensine eles, ou então procurar tutoriais aí na internet, seja em vídeo, textos, alguma coisa assim, para aprenderem a fazer as raids. Aí agora nessa atualização do dia 28, próxima terça-feira, eles vão melhorar um pouquinho a acessibilidade nas raids, e o que é que eles vão fazer? Eles vão implementar um sistema novo nas raids, onde uma das wings das raids por semana vai entrar nesse embold... como é que é a palavra aqui complicada? Emboldened System. Emboldened, emboldened, sei lá como é que se pronuncia isso, mas vai ter esse emboldened System, e como é que vai funcionar esse sistema aí? Uma das wings das raids, a gente tem sete wings de raids no jogo, né? Uma das sete wings por semana vai ser sorteada para ser a wing que vai ter esse efeito emboldened aí, e aí como é que funciona esse efeito? Quando a galera entrar numa raid que está sobre esse efeito emboldened aí, todos os jogadores vão ganhar um buffzinho ali na barra de buff, que vai aumentar um pouco o dano dos jogadores, a vida dos jogadores e a cura dos jogadores, né? Então vai ter esse bônus adicional de cura, dano e vida para todos os jogadores que estiverem na raid que é selecionada da emboldened aí da semana. E aí todas as vezes que o grupo de raid tentar matar o boss da raid ali e falhar, sempre que der um wipe ali no grupo da raid, esse efeito do emboldened vai aumentar, e vai aumentar um pouquinho mais o dano dos jogadores, vai aumentar um pouquinho mais a vida, e vai aumentar um pouquinho mais a cura, né? E aí depois de uma certa quantidade de wipes, caso a galera wipe muito, né? A gente vai chegar no cap máximo desse bônus do emboldened aí, e esse bônus máximo o que ele vai fazer? Ele vai dar 100% a mais de vida nos personagens, ele vai dar 50% a mais de dano, e ele vai dar 50% a mais de cura, né? Então se o nosso personagem lá, vamos supor, sei lá, um necro tem 20k de vida, ele se chegar nesse cap máximo aqui, ele vai ficar com 40k de vida, ele vai ficar com muito mais vida, vai sobreviver muito mais dentro da raid. Se esse mesmo necro tava batendo lá, sei lá, 25k, 20k, vamos supor, 20k de dano nos bosses da raid, ele vai ganhar um bônus de dano de 50%, e aí ele vai passar a bater 30k, porque o dano dele vai aumentar em 50% nesse limite máximo, e a cura também dos suportes vai aumentar em 50%. Muito bom isso aí, galera. Muito legal, vai melhorar os grupos de raid, né? Eles vão conseguir fazer as raids mais fáceis. Essa wing da semana que é a sorteada pra ser em bolonete, vai ser uma só por semana, aleatório e sorteado. Mas o problema disso tudo aí é que é o seguinte, todas as mecânicas vão continuar iguais das raids, né? Então todas as mecânicas que quando deixam de ser feitas, wipeam o grupo, essas mecânicas vão continuar igual, e vão continuar wipeando o grupo. É bom, é positivo, essa mudança aí que vai rolar nas raids, só que eu acho que não é aí que eles deveriam mexer, galera. Esse negócio do e-bondonete aí que vai dar os bônus é muito bom, vai ajudar, só que pela experiência de raid que eu tenho, eu vejo que o principal motivo que faz os grupos wipearem as raids são justamente as mecânicas. E nas mecânicas eles não vão mudar nada, né? Então, provavelmente os grupos, às vezes até já tem os boons necessários, o DPS necessário pra passar, mas acabam errando as mecânicas, e aí essa parte de mecânica não vai mudar nada, então eu espero que no futuro eles aprimorem esse sistema aqui pra melhorar um pouquinho o esquema das mecânicas também. Não deve ser tão difícil sim programar alguma coisa que facilite um pouco as mecânicas aqui do jogo. Muitas das mecânicas do jogo, os players acabam wipeando por causa delas, porque ou não percebem que elas acontecem, ou então eles têm pouco tempo pra reagir com essas mecânicas. Então, nesse e-bondonete mode aí, eles poderiam colocar mecânicas que às vezes dá um field no pé do jogador que ele tem que jogar uma bomba em alguém, alguma coisa assim, tipo na sabeta. Poderia colocar um field maior pra ser mais visível, ou então fazer um som mais escandaloso pro personagem perceber mais, ou ele ter mais tempo disponível pra jogar essa bomba, né? Poderia mudar alguma coisa nesse sentido pra facilitar um pouco as mecânicas, não só o dano e a cura e a vida aqui dentro, né? Positivo vai ajudar, vai melhorar um pouco aqui as raids, só que não achei tão legal assim por causa que não vai mexer no negócio das mecânicas. Além disso daí, galera, esse e-bondonete mode aí, se a gente ativar o modo CM de qualquer uma das raids, ele desativa o e-bondonete, então se a gente for fazer qualquer uma raid CM aí pra fazer aquele farmzinho de raid CM da semanal, não dá pra usar isso daí. E também, quando a gente tá nesse e-bondonete mode aí, a gente não consegue fazer aqueles achievements que dão títulos de raid, né? Aqueles que são mais difíceis, que precisa fazer o negócio. Estando nesse modo aí, a gente não pega o título, a gente tem que fazer no modo normal pra continuar pedindo os títulos. E uma última mudança que eles vão fazer no negócio das raids aqui, é que lá no Look for Group de raids, eles vão separar agora o Look for Group entre duas modalidades. Vai ter um Look for Group pra training, pra grupos de treinamento ali, grupos de progressão que estão aprendendo a fazer raids ainda. Vão ter um Look for Group específico pra eles. E o Look for Group Experienced, pra galera mais experiente, que já tem as manhas já de fazer as raids, que costuma não aipar e tal, vai ter um Look for Group exclusivo pra eles, pra separar um pouco mais e evitar problemas aí de grupos que às vezes são experientes e acabam pegando sem querer gente de treinamento e esse tipo de coisa, né? Então vai ter esse Look for Group separado. Muita gente vai acabar achando isso aí, elitismo, mas eu achei legal, achei positivo, vai ajudar bastante aí no negócio das raids. Outra mudança que vai ter aqui, galera, nas missões de história. Quando a gente tá dentro de uma missão de história com o nosso personagem, que a gente tenta sair ou acabar saindo sem querer daquela área vermelha que tem no mapa, que é o limite da instância da história, antigamente a gente era basicamente expulso do modo história. E todo o progresso que a gente tinha feito até então nesse capítulo da história, a gente perdia. E aí agora, finalmente, isso aí era uma mudança que já deveria ter aí desde o começo do jogo também, junto com aquela do mouse lá, do cursor do mouse, isso aqui já deveria existir também. Agora, quando a gente estiver nas instâncias de modo história, que a gente sair da área ali de onde tá acontecendo a missão da história, a gente não vai ser mais expulso da instância e perder o progresso. O nosso personagem simplesmente vai ser empurrado pra trás e a gente não vai ter como mais perder o progresso de bobeira por causa disso aí. Mudança simples, mas muito boa e que já deveria existir no jogo, ó, há uma cota agora que eles vão colocar. E por último, galera, uma das coisas mais importantes que eu achei aqui que vai ter nesse update de terça-feira agora vai ser o reworking e algumas mudanças em todas as profissões do jogo. Todas as classes do jogo vão ter alguma mudança significativa, umas mais, outras menos, né, mas vão ter várias mudanças e eles botaram um preview aqui do que já vai ser feito no dia 28, a partir da próxima terça-feira, né. Primeiro deles é um negócio que eles já tinham anunciado antes, que é o esquema que eles vão fazer um rework nos banners do warrior nos espíritos do druida e também agora a novidade eles vão mexer um pouquinho no boom de fury, né, que é o boom que aumenta a nossa chance de crítico. Então, qual que é o problema que eles enxergaram no jogo, galera? Existia uma diferença de performance nos grupos, grupos de raid, grupos de strike missions e tal, quando o grupo jogava como organização tendo um druida que dava esse buff aqui de spotter mais um warrior colocando o banner of discipline com o bônus somados dessas duas coisas a chance de crítico do grupo acabava sendo 10% maior para todo mundo tendo essas duas profissões jogando, fazendo essa mecânica aqui. E aí, qual que é o problema disso? Caso não tenha o warrior botando o banner e o druida colocando o spotter a gente não conseguia alcançar o limite máximo do crítico para conseguir estar dando o dano maior possível nesses grupos de raids e strikes aí. Então, o que eles vão fazer? Eles vão remover agora esse efeito do spotter e o efeito do banner de dar mais porcentagem de críticos e eles vão distribuir isso aí em outras coisas. A partir do update da terça-feira que vem o boom de fury que é esse boom que aumenta a chance de crítico em 20%, ele não vai aumentar mais 20%, ele vai passar a aumentar 25% da chance de crítico. Então, esses 10% que a gente ganhava aqui com o spotter e o banner, 5% desses 10% vai ser no fury, então o fury vai ficar mais forte tanto para jogando solo, fractal, isso vai servir para geral no jogo, qualquer lugar no PVE, o fury vai dar 5% a mais de dano. E aí, os outros 5% que falta para bater nesses 10% aqui que a gente conseguia antes nessa composição vai ser distribuído entre os traits de todas as classes. Todas as classes vão ter um traitzinho lá que a gente vai selecionar, provavelmente os traits mais focados em dano, eles vão adicionar 5% a mais de chance de dano power crítico em algum trait de algum boneco lá. Então, se a gente joga, por exemplo, de necromancy ripper, vai ter um trait lá do power necromancy ripper que agora vai passar a dar mais 5% de chance de crítico automático, passivamente. Se a gente joga de power soul beast lá range, vai ter um trait lá que vai dar mais 5% também, dragon hunter, tudo vai ter, hollow smith, vai ter todos que são build power, vai ter isso aí para compensar esse negócio aqui que vai ser tirado do druida e do warrior. Em compensação, eles vão mudar também outras coisas. Eles têm uma ideia de fazer com que os boons de alacrite e de quickness que são boons importantíssimos para conseguir fazer todos os conteúdos de strikes, fractal e raids e tudo mais. São imprescindíveis, tem que ter para fazer. Eles vão colocar outros personagens e outras especializações de elite com acesso a poder compartilhar esses boons com o grupo. Então, aqui mais embaixo vai ter descrito quais deles vão ter. Isso aí eu vou estar lendo para vocês já já. Além disso aí também, eles vão aumentar os traits ali nas profissões dos personagens para gerar mais mites para os DPS automaticamente. Só de os DPS estar fazendo rotação de DPS ele vai gerar mais boons de might para a gente e também vários dos traits dos personagens que geram Fury apenas para o personagem eles vão passar a gerar Fury também para o grupo inteiro. Eles vão compartilhar ali entre cinco aliados esse Fury que antes geraria só para um personagem só, só para o próprio personagem vai passar a gerar para os aliados. então todas as builds DPS aí só de elas estar batendo nos inimigos em grupo eles vão estar automaticamente compartilhando might e Fury com os aliados. Isso aí é muito bom porque dá uma aliviada vai dar uma aliviada na função do suporte. O suporte além de dar cura ele tinha que estar mantendo sempre o might, o Fury, o Alak, o Kickness e muitas coisas fazendo mecânica e tudo ao mesmo tempo nas builds de suporte. agora as builds de suporte vão levar uma leve aliviada porque não vão passar tanto mais trabalho para manter o might e Fury ativo aí nos grupos. Isso aqui é muito bom, galera. Isso aqui vai ajudar bastante. Isso aqui é uma coisa que faz as raids serem mais acessíveis porque quem joga de suporte em raid que antes passava muito trabalho agora vai passar um pouquinho menos de trabalho para aprender a fazer. E aqui eles deixaram uma breve descrição do que eles vão mudar basicamente em cada uma das classes e eu vou estar lendo aqui para vocês. Começando pelo Elementalista, a classe mais nerfada de todos os tempos. Agora, a partir de terça-feira na atualização, a especialização de Tempest vai conseguir gerar Alak para a parte através do trait aqui Lucid Singularity. Eu não sei que trait que é esse porque eu não jogo de Elementalista, mas através da mudança que eles vão fazer nesse trait aqui o Tempest vai começar a dar Alak galera. Então, a gente tinha lá aquela build clássica do Hill Tempest para Hides que provia muito Might, muita Cura, muita coisa assim. Agora, junto com o Might, com a Cura e com os outros Booms que ele já dava também, ele vai poder dar Alak junto. A gente coloca um Kickness ali junto, um Kickness Firebrand ou um Kickness Highbringer, qualquer coisa, junto ali no grupo. E aí, está feito ali o suporte caso alguém queira jogar de Tempest, Elementalista Tempest e agora ele vai dar Alak junto. O Engenheiro não vai ter mudanças em relação aos Booms, só que eles vão fazer um rework aqui nas Skills de Rifle do Engenheiro para melhorar as Builds de Power do Engenheiro. Então, provavelmente, daí para frente, vai ter Builds de Engenheiro Power Damage com Rifle que antes eram inviáveis, agora vão ser possíveis através dessa atualização. O Guardian aqui, eles só falaram que vão melhorar os Signets, as Skills de Signets do Guardian, principalmente aqui na Signet of Resolve, mas não disseram muito bem o que é. Aqui, a gente vai ter que esperar a atualização para ver. Na verdade, sexta-feira já vai sair um patch notes explicando isso aqui tudo com mais detalhes e lá a gente consegue ver isso aqui. O que vai mudar nesses Signets aqui? Mas na descrição aqui está dizendo que só vai mudar os Signets do Guardian. O Guardian já é uma classe bem OP, bem avacalhada, principalmente o Firebrand, ele não precisa de tantas melhoras assim. Então, se essas melhoras no Signet aqui forem significativas, já está valendo porque se melhorar muito o Guardian, ele vai ficar melhor do que ele já é e vai ficar muito avacalhado, principalmente como suporte. Aqui, galera que gosta de jogar de Mesmer, teve uma... Essa aqui ficou excelente no Mesmer, galera. O Cronomancer agora, através de um trait lá, ele vai poder escolher se ele vai querer dar Kickness ou Alack baseado nessa escolha do trait dele, galera. Então, e eles também vão melhorar o range que pega essas esquinas do Cronomancer, que o range era muito pequeno, muito restrito, eles vão dar uma ampliada nisso daí para ajudar a pegar melhor nos grupos, né? E aí, muito legal, isso aí o Cronomancer agora vai poder ser tanto o Cronomancer Kickness quanto o Cronomancer Alack, galera. Isso aí é muito bom para conteúdo em grupo também para quem gosta de jogar de Mesmer. O Necromancer, eles vão melhorar algumas skills aqui do Warhorn dele para melhorar um pouco a cura que ele dá no grupo, não vai mexer tanto com boom assim, nem com dano, nem nada, né? Vai melhorar um pouquinho a cura que as builds de Hill Necromancer existem no jogo, né? O Ranger, como já foi falado ali antes, eles fizeram, eles deram uma revisada de como é que funciona os espíritos do Ranger e agora eles vão passar a dar mais booms e também vai ter a possibilidade de através de um trade lá o Ranger começar a dar Alack, galera, nos grupos aí também. Eu fiquei meio na dúvida aqui porque os espíritos do Ranger já dão booms através desse trade aqui na Tourist Vengeance. eles já dão boom. O espírito lá do... aquele azulzinho que eu já não... Tanto tempo que eu não jogo de Ranger que eu não lembro. É... O espíritozinho azul lá ele já dá might o outro espírito já dá... É... Enfim, já dá booms os espíritos do Ranger e aí eu não sei o que eles vão fazer aqui e talvez vai dar mais booms além dos que já davam antes, né? E vai ter essa opção de dar Alack. Isso aí é legal porque, galera, vai permitir que o Druida aí que é uma build essencial pra fazer as raids e as strike missions e tal. Agora ele vai, além de fazer tudo que ele já faz, ele vai dar o Alack junto então a gente pode tirar fora uma build de Alack um jogador que daria Alack e colocar um DPS no lugar porque um full DPS no lugar porque agora o Ranger vai poder dar o Alack pro grupo, né? E... Isso no Druida e também abre a possibilidade de outras builds que talvez muita gente não tá pensando ainda porque os espíritos os espíritos são pro Ranger no geral não é só pro Druida então, de repente pode ser aí fazer uma build de repente Soul Beast híbrida de dano e de Alack de repente bota um set Diviner lá num Soul Beast Power e aí ou no Conde pode ser um set Viper e tal Viper não daí tem que ser o Ritualist né? A gente coloca um set Ritualist ali ou então um Divine e aí a gente vai poder tá dando ou dando Power ou dando Conde aí junto com o Alack de repente 100% pro grupo também muito bom isso aí pras possibilidades do Ranger no Revenant galera duas mudanças muito legais aqui também a primeira delas é que a lenda do Centauro lá que é aquela que coloca aquela bolha ela vai dar mais cura ela vai gerar mais cura vai aumentar melhor o suporte de cura do Revenant jogando aqui com o Centauro e também na especialização de Elite do Herald ele vai poder começar a dar kickness pra galera então agora o Revenant vai ficar um boneco super completo ele vai ter o Renegade que dá o Alack ele vai ter o Herald que vai ser um Revenant kickness e também ele vai melhorar um pouquinho na cura aqui pra quem joga gosta de jogar de Revenant vai ficar mais completo aí no jogo achei muito legal esse Herald kickness aqui o Herald é uma especialização de Elite meio esquecida quase ninguém não se vê jogando muito assim no PVE e agora ele vai ter a possibilidade aqui de dar kickness de repente ele começa a ser mais utilizado o Tiff aqui eles não explicaram muito bem o que vai acontecer no Tiff mas vai ter alguns ajustes nos traits deles alguns skills passivos do Tiff pra sinergizar melhor com a especialização de Elite do Spectre o Spectre ele já é um suporte muito bom no jogo desde que o End of Dragons lançou ele já é um suporte muito bom ele tem lá a build dele de Alack ele joga barreira ele dá cura ele faz um monte de coisa dá um dano enquanto ele dá Alack ele dá dano é muito apelão até e aí eles vão melhorar os traits pra funcionar melhor essa build de suporte aí do Spectre e por fim o Warrior eles vão fazer aquele rework lá no Banner o Banner agora não vai dar mais aquele chance de crítico ele vai passar a dar Boons a gente vai ter que esperar pra ver aqui o patch notes pra ver quais esses Boons que vão dar e também na skill do Warhorn vai ter uma skill do Warhorn lá agora que vai dar kickness no Warrior galera então agora o Warrior Banner também vai poder tá dando kickness pra galera além dos bônus de Banner que a gente vai ver aqui quando sair o patch no outros quais que são então é assim galera todas as classes aqui vão ter melhorias umas mais outras menos né mas isso aqui é muito bom porque vai aumentar demais a possibilidade de grupos aí no jogo né quando a gente antes de lançar o End of Dragons a gente tava num meta aí meio chato do jogo porque a gente tinha poucas opções de healer basicamente healer no jogo pra todos os conteúdos era o Druida e o Hill Brand raramente a gente via um Tempest fazendo alguma coisa de healer e tal em Fractal mesmo não se via nada além de Hill Brand e aí e pra lá que a gente tinha aí só o Renegade basicamente que era usado outras classes quase não eram usados e apesar de ter tinha o Mirage tinha outros aí mas não eram não eram utilizados e aí depois que lançou o End of Dragons quando veio aí o Specter quando veio o Hardbringer veio sei lá vieram várias o Catalyst né pra Kickness tem várias especializações de Elite nova que saíram que aumentaram a possibilidade de misturas de composições de grupo aí pra fazer os conteúdos de Rides e Strike Missions e Fractals e agora com todas essas mudanças novas que vão ter nessas outras especializações de Elite aqui também nas outras classes especificadas aqui vai aumentar mais ainda essa possibilidade de mistura entre as classes e vão sair com posições doidas aí de tudo quanto é tipo né então basicamente tudo isso aí foram as notícias da semana galera é bastante coisa mas é muita coisa importante o vídeo aí já passou de meia hora mas foi pra cobrir tudo aqui então revisando rapidamente aumento no drop aí das Strike Missions vai começar a dropar mais gold vai dropar pedrinha da urine e vai ter a chance de cair o Infusion né vai ter o negocinho do mouse lá pra ligar o contraste vai ter o negócio do reparar armadura que não vai precisar mais reparar a gente fala com a bigorna lá e vai ganhar um bonuzinho eles vão melhorar aqui a acessibilidade com aquele negócio do emboldened lá das rides que uma wing por semana vai ter aquele bônus de dano vida e tal vai ter aquela mudança pra gente não ser quicado da história e vai ter esse balanceamento de profissões tudo isso aí a partir de terça-feira dia 28 de junho de 2022 galera a gente vai ficando por aqui espero que tenha ficado claro espero que tenha ficado fácil de entender as mudanças não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo pra ajudar a fortalecer o canal isso aí pra vocês não custa nada mas ajuda muito aqui no crescimento caso não sejam inscritos no canal ainda e gostaram do que virem aqui se inscrevam no canal também que isso aí também ajuda e se ficaram com alguma dúvida tem alguma crítica elogio ou sugestão deixem um comentário aqui embaixo que eu costumo responder todos os comentários levo alguns dias aí mas respondo todos os comentários que são passíveis de comentar aqui embaixo a gente também tem um botãozinho de seja membro caso vocês queiram contribuir financeiramente com o crescimento do canal assinem ali ajuda de 5 reais mensais vocês já participam de um grupo exclusivo de whatsapp só pra membros onde vocês podem conversar aí e ter consultoria PVE no jogo comigo e vocês ajudam aí no crescimento do canal a melhorar as qualidades a gente já tem membros aí que estão há mais de um ano contribuindo com o canal e pra esses membros que fizeram um ano eu mandei produzir esses adesivos aqui de Guild Wars 2 também fora de foco que é a minha garrafa com vários adesivos temáticos do Guild Wars 2 são montarias da Aurine o meu rosto aqui tem uma tame esses adesivos aqui quem completou um ano de assinatura aí no canal por 5 reais por mês eu vou estar mandando uma carta com esses adesivos aqui pra todos os membros que já completaram um ano aqui ó tem um Jade Bot tem vários adesivos legais que eles vão estar ganhando a gente se vê na próxima família a gente fica por aqui hoje valeu falou fui e paz oi